Uma equipe internacional de cientistas, usando uma câmera desenvolvida para caçar energia escura, descobriu três novos asteroides próximos da Terra, escondidos entre as órbitas do nosso planeta e Vênus. É difícil fazer descobertas deste tipo por causa da interferência do brilho do Sol nas observações. Para contornar o problema, são feitas visualizações breves durante o crepúsculo. Um dos asteroides descobertos tem 1,5 quilômetro de largura e recebeu o nome de 2022 AP7, que tem uma órbita que pode, um dia, colocá-lo no caminho da Terra. Os outros asteroides, chamados 2021-LJ4 e 2021-PH27, têm órbitas que permanecem com segurança afastadas da órbita da Terra. Nossa pesquisa crepuscular está vasculhando a área dentro das órbitas da Terra e Vênus em busca de asteroides. Até agora, encontramos dois grandes próximos da Terra, com cerca de 1 quilômetro de diâmetro, um tamanho que chamamos de assassinos de planetas. Provavelmente, existem apenas alguns com tamanhos semelhantes para encontrar. E esses grandes asteroides não descobertos, provavelmente têm órbitas que os mantêm dentro das órbitas da Terra e Vênus na maior parte do tempo. Apenas cerca de 25 asteroides com órbitas completamente dentro da órbita da Terra foram descobertos até hoje, devido à dificuldade de observar perto do brilho do Sol. Disse o astrônomo Scott Shepard, Esses Nias, ou asteroides próximos da Terra, fazem parte de uma população pouco conhecida de rochas espaciais à deriva, escondidas dentro das órbitas da Terra e de Vênus. 2022 AP-7 é o maior objeto potencialmente perigoso para a Terra, descoberto nos últimos oito anos. Para encontrar objetos deste tipo, os astrônomos têm apenas duas breves janelas de 10 minutos a cada noite para examinar esta área, e têm que lidar com um céu de fundo brilhante resultante do brilho do Sol. Além disso, essas observações estão muito próximas do horizonte, o que significa que os astrônomos precisam observar através de uma espessa camada da atmosfera do planeta, o que pode borrar e distorcer suas observações. A descoberta desses três novos asteroides, apesar desses desafios, só foi possível graças às capacidades do Telescópio de Energia Escura. O instrumento de última geração é um dos geradores de imagens CCD de campo amplo de maior desempenho do mundo, dando aos astrônomos a capacidade de capturar grandes áreas do céu com grande sensibilidade. Os astrônomos se referem às observações como profundas se capturarem objetos fracos. Ao procurar asteroides dentro da órbita da Terra, a capacidade de capturar observações de campo profundo e amplo é indispensável. Grandes áreas do céu são necessárias, porque os asteroides internos são raros, e imagens profundas são necessárias, porque os asteroides são fracos, e você está lutando contra o céu crepuscular brilhante perto do Sol, bem como o efeito de distorção da atmosfera da Terra, disse Shepard. O decam pode cobrir grandes áreas do céu a profundidades não alcançáveis em telescópios menores, permitindo-nos ir mais fundo, cobrir mais céu e sondar o interior do Sistema Solar de maneiras nunca antes feitas. A detecção desses objetos também permite que os astrônomos entendam como os asteroides são transportados por todo o Sistema Solar interno e como as interações gravitacionais e o calor do Sol podem contribuir para sua fragmentação. Os resultados do estudo foram publicados no The Astronomical Journal. Este foi o Minuto News, uma pílula com notícias impactantes sobre ciências. O que é o Minuto News, Tchau. Tchau. Tchau.